A violência é cada vez mais intensa na Síria. Quatro soldados e nove rebeldes morreram em combates na cidade de Kirberta al-Joz, na fronteira com a Turquia, onde a rebelião expulsou as forças do regime. Os combates foram travados nas imediações desta localidade totalmente deserta. Após a fuga de 4 mil a 6 mil moradores que se refugiaram na Turquia, os militares turcos responderam novamente a um novo disparo de estilharia proveniente da Síria, que havia atingido o território turco. O impacto aconteceu num terreno baldio, situado a 700 metros da aldeia de Gouvec, de acordo com um comunicado do governo de Atay. O exército turco mantém uma forte mobilização ao longo da fronteira com a Síria, depois de disparos efetuados por uma bateria das forças do regime, que tinha como alvo os rebeldes sírios, mobilizados no limite da fronteira, entre os dois países.